Já que eu não posso te visitar Sua mão, sentir a batida do teu coração Eu oro por você Amigo, conte comigo Nós vamos vencer o perigo Você vai ver Um novo amanhã chegará Nós vamos poder se abraçar E agradecer De casa eu oro por você Você ora por mim O barco está indo, o vento está ruim Mas quem está no barco é mais forte que o mar Nós vamos tomar a vacina do sangue da cruz Que foi receitada por Cristo Jesus Pois somente Ele para nos salvar Já que eu não posso te visitar Já que eu não posso te abraçar Eu oro por você Já que eu não posso apertar sua mão Sentir a batida do teu coração Eu oro por você Amigo, conte comigo Nós vamos vencer o perigo Você vai ver Um novo amanhã chegará Nós vamos poder se abraçar E agradecer E agradecer De casa eu oro por você Você ora por mim O barco está indo, o vento está ruim Mas quem está no barco é mais forte que o mar Nós vamos poder se abraçar Nós vamos tomar Nós vamos tomar a vacina do sangue da cruz Que foi receitada do sangue da cruz Que foi receitada por Cristo Jesus Pois somente Ele para nos salvar De casa eu oro por você De casa eu oro por você Você ora por mim O barco está indo, o barco está indo O barco está indo, o vento está ruim Mas quem está no barco é mais forte que o mar Nós vamos tomar Nós vamos tomar a vacina do sangue da cruz Que foi receitada por Cristo Jesus Pois somente Ele para nos salvar Amigo, conte comigo Nós vamos vencer o perigo Você vai ver Que foi receitada por Cristo Jesus